E agora se vacinar, hein, menino? Ixi, mano, tem que ver. Vou pedir pra mulher aplicar a vacina no canto mais caro novo. Mas não dá pra lá, porque ele botar no braço e ele quebra a agulha uma hora. Que misericórdia, pariu. Quando você tá dançando mais alto, eu caio. Ali, ó. Ali, né? Passou aqui, pelo amor de Deus. Ele ficou olhando a praga, que tem medo? Ah, foi lá? Não. Dói não, olha assim. Parece que é quase que tá procurando sangue, velho. Agora? Agora quatro dias sem andar, né, direito? Misericórdia, eu tomei lá a vacina aqui, mas que eu tomei foi um, homem. É saga grande, viu? Misericórdia, o meu braço tá pesando 202 quilos o braço, viu? Misericórdia, como é que agora eu vou fazendo 5 contra 1 agora? Foi, nem não bate direito. Eu não consegui mexer.